Estamos de volta e olha uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Rio Preto prendeu cinco homens suspeitos de integrar uma organização criminosa de tráfico de drogas. Um deles está preso na carceragem da DIG. Outros quatro foram presos em São Paulo. A ação cumpri mandados de busca e prisão na cidade e a Carla Esquizato tem os detalhes pra gente. Carla, bom dia pra você. Como é que esses criminosos agiam? Oi, Jéssica, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Esses traficantes não eram traficantes comuns, não, viu? Segundo a polícia. Eles eram bem articulados, não apareciam aí nas transações, agiam mesmo por detrás de todo o esquema. Mas a polícia conseguiu nas investigações identificar 15 criminosos, nove já foram presos e seis já foram decretadas a prisão deles, só que eles não foram encontrados ainda pela polícia. Essa investigação, Jéssica, começou há um ano e em agosto do ano passado, quatro homens foram presos e 300 quilos de maconha, êxtase e armas de fogo também foram apreendidos. O esquema era feito da seguinte forma, a droga não era entregue diretamente para os clientes, ela vinha por meio de transportadora. As mulas, como no meio policial são chamadas, eram pagas por meio de depósito. Nesta semana, a polícia então conseguiu concluir essa investigação, identificou qual era o papel de cada um nessa organização. Foram expedidos dez mandados de prisão, hoje foram feitos cinco aqui em Rio Preto, cinco pessoas foram presas, mas ainda faltam esses outros cinco homens que estão já com o mandado de prisão expedido, mas ainda não foram localizados. Segundo a polícia, eles estariam fora da cidade, em outras cidades da nossa região e também na capital paulista. E vale lembrar, Jéssica, que essa operação também teve o apoio de policiais da DIG e do GOI aqui de São José do Rio Preto, viu? Tá certo então, Carla, trazendo as informações ao vivo para a gente. Qualquer novidade sobre esse caso, você volta a chamar a gente novamente. Obrigada e um ótimo trabalho. Obrigada e um ótimo trabalho.